Fala galera, chegamos aí com mais uma resenha pra vocês Trazer pra vocês aí tudo o que envolveu essa rodada 16 aí do campeonato brasileiro Alguns jogos não tiveram, sendo esses Red Bull, Bragantino e Inter E Cuiabá e Juventude porque os dois estão disputando aí uma vaga na Copa do Brasil Dito isso, vamos falar um pouco de como ficou a tabela Que teve algumas modificações tanto na parte de cima quanto na parte de baixo O Botafogo é o novo líder do campeonato brasileiro com 33 pontos Seguido também do Palmeiras com 33, o Flamengo tem 31, o Bahia tem 30 São Paulo tem 27, Cruzeiro 26, Fortaleza 26, Atlético Paranaense 25 Red Bull, Bragantino 22, Atlético Mineiro 21 após a vitória em cima do São Paulo E o Vasco com 20 O Internacional e o Juventude que não jogaram na rodada com 19 O Criciúma tem 17, o Vitória tem 15, o Cuiabá tem 14 A zona de rebaixamento está com o Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense E o Lanterna que é o Fluminense Resultados aí da partida, tá? O Grêmio perdeu de 2x0 O Vasco ganhou de 2x0 do Corinthians O Bahia ganhou de 3x1 lá dentro da Liga Arena do Atlético Paranaense O Palmeiras ganhou de 3x1 também dentro do Orleans Parque O Flamengo perdeu com o Fortaleza de 2x1 O Fluminense empatou com o Criciúma no finalzinho Gol de um garoto da base O Galo, como eu disse pra vocês, venceu do São Paulo E o Botafogo venceu por 1x0 fora de casa do Vitória Próximo jogo do Vasco Só na semana que vem Com o Atlético Goianiense Lembrando que essa rodada começa hoje, amanhã, tá galera? Dia 13 Com o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino E Bahia e Cuiabá, tá? E aí os outros jogos serão a partir da terça-feira Terça-feira teremos Juventude e Galo Corinthians e Criciúma Atlético Goianiense e Vasco São Paulo e Grêmio Botafogo e Palmeiras E Fortaleza e Vitória Jogos que não vão ter na rodada É Inter e Flamengo E Fluminense e Atlético Paranaense Esses jogos não vão ter Vão passar por uma outra rodada Disso isso, galera Eu queria trazer pra vocês aí Como chegam os três crias que voltaram pro Vasco, né? Como eles vão chegar? Como foram suas últimas temporadas? Onde eles estavam? Vou estar trazendo pra você Começando aí pelo Alex Teixeira O Alex Teixeira saiu do Vasco no ano passado Em 2023 Ele fez 22 partidas Fez um gol Deu três assistências E tomou um cartão amarelo Essa foi a passagem aí do Alex Teixeira Que estava sem clube Né? Passou 2024 todo Aliás, até agora, né? Depois de assinar com o Vasco novamente Sem clube E agora retorna Tá bem fisicamente, tá? Tá bem melhor fisicamente do que estava Coisa Vai precisar de um pouco de ritmo de jogo Mas Provavelmente pode ganhar até mais minutagem Do que o Coutinho Né? Agora no início aí da temporada Tá? Outro jogador Outro cria que voltou Foi o Souza O Souza tem 35 anos É... Estava na... Na liga lá de fora, né? No Istambul Base... Base é cash Negócio assim É... Ele fez 11 partidas Não fez nenhum gol Deu uma... Deu uma assistência E tomou três cartões amarelo Essa foi a última temporada aí A temporada 2023-2024 do Souza Até assinar agora com o Vasco Vamos ver como é que vai ser a temporada Vamos ver como é que vai ser a temporada Agora vamos falar do cria Mágico que voltou pra colina Que foi o Coutinho Que tava no Aldo Lau Lá do M29 lá, né? É... Pela G-League Ele... Ele fez 16 partidas 3 gols 2 assistências E não tomou nem cartão amarelo Nem vermelho Agora... É... É... Na liga da... Dos campeões Da... AFC Ele fez 3 partidas 2 gols 1 assistência E tomou um cartão amarelo Essa é... É assim que chega Alex Teixeira Coutinho E... E... Alex Teixeira Coutinho e Souza Pra... Pra jogar no Vasco Essas são os números dos jogadores no último clube que eles passaram Dito isso, galera, vou trazer para vocês aqui algo sobre o Paiva Os últimos jogos aí do Paiva Começando pelo São Paulo, no dia 22 do 6, o Paiva ganhou de 4x1 do São Paulo Depois o Vasco faz aquele jogo contra o Bahia fora de casa 2x1 Bahia, num jogo que o Vasco merecia até ter ganhado aquele jogo Depois vem para São Januário, dia 29, empata de 1x1 com o Botafogo Depois o Vasco ganha de 2x0 do Fortaleza Visita o Inter, ganha de 2x1 do Inter fora de casa E agora, na última rodada, ganhou do Corinthians Isso levou o Vasco aí à 11ª colocação 8 pontos à frente do 1º dentro da zona de rebaixamento Foram 3 vitórias seguidas Para mim, o Paiva é o diferencial dentro desse elenco aí, tá galera? As filosofias dele estão dando certo, os jogadores abraçaram a torcida Os jogadores que a gente criticava aqui o tempo todo O próprio Esforça, que fez um golaço contra o Corinthians O Zé Gabriel tem entrado bem O Matheus Carvalho tem sido essencial nesse meio de campo do Vasco É incrível o quanto o Maceio Carvalho vem marcando O quanto que ele tá mostrando garra O próprio Hugo Moura, que era um jogador muito criticado Principalmente por ter vindo da base do Flamengo E pelo lance que ele fez lá contra o Atlético Paranaense Vem fazendo boas partidas, belos lançamentos Vem marcando muito, vem correndo muito Ele nem tem aguentado jogar os 90 minutos o tanto que ele tem marcado Outro jogador também que era muito criticado Que vem jogando no fim da bola é o Paulo Henrique O quanto que esse cara se dedica Tanto ofensivamente como defensivamente é um absurdo No jogo contra o Corinthians Ele ficou correndo o jogo praticamente todo Atrás de um garoto E dando conta, ganhando a maioria dos botes Então tá muito bem o Paulo Henrique O Léo Pelé e o Maicon Que estavam sendo muito criticados também Fez um jogo tranquilo, seguro Contra o Corinthians Apesar que no jogo contra o Inter o Léo deu mole O Léo tem sido um jogador que vai um jogo bem Vai um jogo mal É um jogador que a gente pode até aceitar crítica E tudo mais Então assim galera Quando o jogador ele vai mal A gente tem que criticar Mas quando o jogador ele vai bem A gente também tem que dar o braço a torcer E elogiar algumas atuações E é o que tem acontecido com os jogadores do Vasco Alguns jogadores que eram muito criticados pela torcida Estão melhorando muito dentro de campo E a gente tem que elogiar isso E a gente tem que elogiar isso dos jogadores O Vasco liberou o Ulisses Para assinar de vez com o clube português O clube vai manter fatia dos direitos Veja quantos por cento O Gea trouxe aí Essa negociação aí Com o Ulisses Com o time português O Vasco ficará aí com 35% dos direitos econômicos do jogador Foi um bom negócio O Vasco está precisando aliviar a folha Chegou o Coutinho Chegou o Souza Chegou alguns jogadores E a gente vai precisar A gente vai precisar aí De algumas Aliviar a folha Para pagar o salário De alguns jogadores Já tem o Paia que ganha caro E tudo mais O próprio Souza Voltou E reduziu bastante o salário Para poder se encaixar dentro do salário do clube Mas é mais ou menos isso daí Ontem teve a coletiva do Coutinho Ele conta Que voltou por amor ao clube mesmo Que já conversava com a família Sobre a volta Sobre a volta dele E eu espero Espero que de verdade Dê muito certo Que ele consiga o objetivo dele Que ele volta para o Brasil Para tentar continuar Tendo uma vaga Na 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 Libertadores Para tentar A seleção Desculpa E espero que dê muito certo Os próximos jogos do Vasco São Contra o Atlético Oieniense E contra O Atlético Mineiro No dia 21 E aí Pega o Grêmio No dia 28 Por que a distância É tão grande O jogo Entre Vasco Cuiabá Talvez seja Cancelado Por conta de outros campeonatos Valeu galera Esse Esse foi aí O resumão aí Da De notícias Tá galera Desculpa por não ter tido o pós-jogo Correria foi grande Mas É Esse é o nosso O nosso Gerão de notícias aí Pra vocês Deixa seu like Curta Comenta Não esquece aí Se não for inscrito Se inscrever no canal Valeu Tamo junto Até a próxima Aí